O Brasil tem que ser o país celeiro da energia renovável, de toda e qualquer energia renovável. E é isso que vai dar ao Brasil a grandeza que o Brasil precisa para se transformar numa economia justa, sustentável, com qualidade de vida do seu povo. Essa energia limpa e sustentável é um objetivo não apenas brasileiro, mas também comum a vários países. É por isso que, durante uma semana de imersão, ministros das maiores economias do mundo se reúnem para debater como realizar uma transição energética justa e sustentável. Os principais objetivos são impulsionar financiamento para a transição, incorporar dimensão social e impulsionar os combustíveis sustentáveis. E os debates acontecerão aqui, em Foz do Iguaçu, cidade marcada pela sua fronteira com Paraguai e Argentina, além de suas belezas naturais únicas, como as Cataratas do Iguaçu. A cidade também é conhecida por ser um dos locais do mundo com maior produção de energia limpa, por meio da usina Itaipu. O G20 tem um debate profundo sobre a transição energética. A Itaipu é uma energia limpa, barata, e o mundo olha para a Itaipu como um modelo. Mas nós podemos contribuir muito no que se refere à questão social da transição. Quer saber mais sobre o debate de transição energética no G20? Então fique ligado nos nossos canais oficiais para receber todas as novidades.